bom dia bom dia pessoal começar mais um vídeo feliz ano novo para todos aí estamos juntos bora para o vídeo montar uma barraca que já fizer uma barraquinha aqui estamos aqui em Furnas Minas Gerais hoje você tinha que abrir mais aqui jogada aqui ó para descer ela aqui ó e volta tudo Miguel puxa um pouco os gai ali ó ó ó jo pode vir bem aí joga lá em cima lá vamos desembarcar lanche aqui só alegria Música 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 Se inscreva no canal. 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 A chave está lá, Ju? Está lá? E aí, Ju? Vai dar a boia, Ju? Aí, tio, vamos ver. Vamos ver a saída, né? Passa sol, passa chuva, é importante se divertir, né, Ju? Ah, tá chover, que delícia. Ah, tá chover, que delícia. Ah, tá chover, que delícia. Ah, tá chover. Ah, tá chover. Ah, tá chover. Ah, tá chover, que delícia. Ah, tá chover, que delícia. Ah, tá chover. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, agora eu vou puxar forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Puxa aí, Zô, a corda aí, ó Pra puxar a boia Mas por que ela virou aqui, ó? Ah, tava por baixo Tá vendo? Aqui, ó, vem pro lado de cá Virar, levantar ali, ó Cuidado a corda A corda, a corda, a corda Nossa, enroscou Pegou a corda Ó a madeira aqui, Leandro Peraí, é que tem a corda ali, ó Tá vendo aí, Milene? Não, não dá nada, tá desligado Enroscou, mano Ah? Vai ter que nadando aqui, Guel Não, não precisa não Ela enrolou tudo ali, Leandro Vai ter que nadar Eu tiro ela Aê, mas a corda tá dando trabalho, hein? Aê, vai rodando, Guel Vai rodando, Caçã Não, não precisa não Não, não precisa não Mas ele parou Cortou não, né? Vai, já mudou vocês dois aí Vai segurando a corda, Guel Pra não embolar Nossa Eita, tá travejando pra lá, hein? Tá, vai Daí, deixa eu segurar a corda, mano Deixa eu segurando a corda Tá, não Tá, não Sai Vira o braço de lá, mano É, Guel Puxa a lente Eita, tá, não Gala o pau, hein, Gala? Você tem que ir manobrar aí pra ela não passar por cima Ela tá bem em cima, acorda Tá, deixa aí, agora faz bom Tchau, olha bem Bom descanso a todos aí, inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo Vai ter mais novidade pra vocês aí Tamo junto